E aí, após a escalada, vocês podem ver, ele se feriu, mas assim é a vida, alguém tem que se fuder nessa vida, então deixaremos ele pra trás, se fudeu, machucou, pô, mó chato, machucou, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, alguém tem que se fuder nessa vida, rapaz, alguém tem que se fuder, mané, se fudeu, 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 mó mané, eu vou carregar alguém, carregar é nada, só mais eu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, não posso fazer nada, mó mané, ficou pra trás.